Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Neste momento sagrado, nos unimos em oração para fortificar nossa fé e espalhar o amor de Deus pelo mundo. Antes de iniciarmos esta oração, inscreva-se no canal. É muito importante para que mais e mais pessoas recebam a palavra de Deus e sejam tocadas por sua luz divina. São José é um santo muito poderoso, pois ele foi escolhido por Deus para cuidar e proteger a Sagrada Família. Invocamos a sua proteção e intercessão para que providencie a nós, seus fiéis, tudo aquilo que necessitarmos. Esta oração a São José é muito poderosa. Reze-a com muita fé e com a certeza de que São José atenderá aos seus pedidos. Quando começarmos, se puder, feche seus olhos e respire fundo, prestando atenção na oração. Eu vou indicar o momento da oração em que você deve fazer os seus pedidos e dar uma pausa antes de prosseguir. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Faça agora o seu pedido. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família. Protegei, não parai e providenciai esta causa que peço agora. Saúde física e psíquica, São José providenciai. Emprego, São José providenciai. Cura das feridas da alma, São José providenciai. Harmonia na vida familiar, São José providenciai. Restauração do matrimônio, São José providenciai. Solução na justiça, São José providenciai. Amparo na velhice, São José providenciai. O pão nosso de cada dia, São José providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José providenciai. São José, alcançai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José providenciai. São José providenciai. São José providenciai. Oremos. Deus, em vossa providência infinitamente sábia, escolheu São José para esposo da Virgem Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro e que fosse por vós abandonado. Animado, com igual confiança, a vós tenho e a vós me entrego. Não desprezeis, ó Pai adotivo do Redentor, a súplica que vos dirijo, mas acolhei-a com bondade e ouve-a favoravelmente. Amém. Faça essa oração sempre que tiver uma necessidade urgente. São José atenderá. Compartilhe essa oração com as pessoas que você ama. Inscreva-se no canal se ainda não está inscrito. Que Deus abençoe a todos nós. Inscreva-se no canal. Obrigado.